O retrato do desespero. Você vai ver uma cena incomum, difícil de ser vista, eu diria, de uma médica desesperada porque não consegue atender a unidade de saúde lotada. Ela diz, a saúde está zerada e os pacientes estão morrendo. Esse foi o desabafo da única médica de plantão em um hospital público no Rio de Janeiro na noite de ontem. Pois é, única médica de plantão. Dezenas de pacientes esperavam na fila do atendimento, mas sozinha a médica, claro, não tinha muito o que fazer. Revoltada, a médica interrompe o plantão para desabafar. Não estou sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. E a secretaria, o governador não faz nada. Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados. Eu sou diabética e pertença. O Dom Pedro II está lá com médicos, não atende porque não tem cama. Eu já estou de saco cheio, eu vou ser punida por uma boa causa. Desde um incêndio no hospital Pedro II, há quase dois anos, a porta do hospital Rocha Faria, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, fica assim. Com gestionamento, ambulâncias do SAMU e dos bombeiros fazem fila. Pessoas em busca de atendimento se aglomeram. Os pais ficam desesperados. Que absurdo é esse? Me mandaram para o centro da cidade. Como é que eu saio daqui de Campo Grande para o centro da cidade? Eu traio um motor rindo para minha filha. Como eu vou sair daqui? Como? O idoso passa mal sem receber nenhum acompanhamento. Não é só ele quem sofre. Minha mãe com o outro para fora me disseram que ela vai ficar aqui só para tomar medicação para dor. Que não tem ginecologista para tirar o útero dela pendurado para fora. Só uma médica atendendo porque os outros médicos tudo foram embora, meteram o pé. Isso é um absurdo. O equipamento para prestar socorro está em péssimo estado de conservação. Os funcionários reclamam dos salários. Olha o nosso contra-cheque. Mas, eles têm um contra-cheque que a gente tem direito a colocar. As condições são tão precárias que só resta ser solidário e paciente com os médicos. Ou melhor, com a médica. Todo mundo cobra. Vai um com uma ficha, vem outro passando mal. Tem um infartando lá dentro. Ela na correria para lá e para cá sozinha. Eu vi. A saúde está zerada. Os pacientes estão abrindo. Estão morrendo. É inacreditável. Eu confesso que eu nunca vi um desabafo tão verdadeiro e tão sofrido também por parte de um médico. A Secretaria, inclusive, Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, disse que vai apurar as denúncias. Não adianta só apurar. Tem que tomar providência mesmo. Não se trata só de uma questão trabalhista e burocrática. É um caso de saúde pública. Ela está cansada, essa médica. Todo dia ela passa por isso. Ela disse que vai ser punida porque provavelmente os chefes dela vão puni-la. Vamos ouvir de novo o que ela disse. Eu estou sozinha nessa porcaria aqui. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. E a Secretaria, o governador não faz nada. Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados. Eu sou diabética e pertença. O Dom Pedro II está lá com médicos. Não atende porque não tem cama. Eu já estou de saco cheio. Eu vou ser punida por uma boa causa.